Bombril deixa tudo brilhando. A esponja não dá brilho. Bombril, depois de usado, enferruja, desmancha e some. A esponja fica aí, poluindo pra sempre. Bombril é amigo da natureza. A esponja é amiga das bactérias. Bombril custa pouquinho e tem mil e uma utilidades. A esponja também tem mil e uma inutilidades. Então, em quem a senhora apostaria pra cuidar da sua casa, da sua saúde e do nosso país?